Em ano de 2014, Atia quer chegar à mesa com o governo e o parceiro social para tratar de solucionar o sistema financeiro de Azevei. O Ministro de Salud Público apapia de um possível aumento da prima, mas é o último rebelista de possibilidades para Atia e tem outro passo com o Porto. O Ministro de Salud Público apapia de uma combinação de costas com o Ministro de Salud Público, assim que o fundo porquê de sobrevivir. Cinco no Ministro corta demasiado oferta do fundo, aos cinco no Ministro de Salud Público apapia bastante roupa. Em Azevei, lamentablemente, não porra ainda, no Saco vai seguir crescendo, no Saco vai crescer 2% para 3% para o ano. O Ministro de Salud Público apapia, no Saco vai crescer 2% para o ano. Agora, no Saco vai crescer 2% para o ano de 2014, a nossa parada trope de lante de Porto, para o quanto, e também vira. A nossa indicação do Ministro mencionar a Cava, que é o fundo do Ministro e o primeiro do Ministro vai subi, que é o momento em que o nosso bispo guarda, promete que o nosso papo é subi. E a nossa respeito para o diálogo social, a nossa participação, a nossa vinhada com as ideias, mas nós queremos crescer 2% para o diálogo social, que é o primeiro que o nosso papo é subi, o primeiro que o nosso papo é subi o diálogo social, que é o nosso ministro vai fazer uma eficiência de retorno e outra possibilidade para o porto e o porto para o diálogo social para o freno. Se não vem o cambio do sistema de manejo de ácido, veja o que surge um déficit que o queda subi cada ano. Se a gente já está batendo na pele. Em a hora de 13, há algumas sugerências que já está funcionando em outro país. De como a hora que você fará o bolso de comerciante no PACO e Fondo de Azeve, está para sobre que, em um compromisso de lei, e ainda que acaba o IPA e o bem-deiro, nós também vai ter um déficit que vai crescer. Se nós vamos voltar, no ano de 2021, acaba o parto social sinta na mesa e decidir conjuntamente com o primeiro trabalho subi de Azeve, que é subi com alrededor de 2%, em 2014 e nós estamos apoiando a troca de risa e a prima de Azeve. Nós aceitamos obrigá-nos de pensar em outro, bem que alternativa não diferente, criativa, mas sobre que não é uma maneira que não possui. para esse motivo, Azeve, não é só por estar críticas, mas também com ideias novas também. Nós proponemos, por exemplo, para a BIN com uma introdução, para o mercado. Nós temos também um risco de capacidade de cair de transporte de condimento de casa e também todos os homens. Os termos de cairn-se para a minha própria 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 própria. É contribuição a uma certa medicina e a contribuição a psíquologicamente. E nós temos tópico de 10 objetivos para cairn-se para a sua própria 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 própria. A ideia de sua própria participação não é somente para os fundos de hamas placas. Por motivos que tem a ligação, que a gente está usando o uso e viajar sem a urgência médica necessária, trobando outros que se tiver. Nós temos indicação de vergonha de overconsumência da AZV, que é muito fácil o uso da AZV. Nós queremos um apoio para cada indivíduo, naturalmente, tem a ligação, tem a ligação, tem a malha crônica, nós temos que fazer um diálogo, conversa amplia, tem a experiência aqui, tem a experiência aqui. Mas nós queremos, sim, que o Orocubo frena a consumção e ajuda o sistema pessoal com mais necessidade de ter gelo. E isso é o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando que, conjuntamente, o Binko solucionam, mas o Binko solucionam com a duna, algo para o futuro. Nós não estamos falando aqui dos testos ainda bem. Nós buscam a solução com o bom e fundo aqui, vida saudável, não somente para a geração, mas também para a geração com o Binko. Até a mira que diz que subi e prima de qualquer um de serviços no social, não tem solução agora não tem problema. Tem ideia na riba mesmo que pode contribuir em um sistema melhor. Que imagina de Ulrich Feliciano, eu sou Ruben Trappenberg, para Telenoticias. Tchau. Tchau.